Oito hábitos podem acrescentar até 24 anos à sua vida. Um estudo de Harvard apresentado recentemente no Encontro Anual da Sociedade Americana de Nutrição analisou o estilo de vida de quase um milhão de pessoas de várias idades. Parte dos dados foram extraídos das pesquisas dos mesmos autores desses dois estudos, um publicado no JAMA e outro publicado na Nature. Ao final, este grande estudo, ainda não publicado, foi capaz de classificar oito comportamentos aumentadores da longevidade. Veja quais são esses oito hábitos e a sua parcela para o aumento da sobrevida humana. Número um, praticar exercícios físicos regulares com 46% de aumento da longevidade. Número dois, não ter vício em medicamentos opioides, uma realidade mais americana, mas que aumentou 38% da vida dos seres humanos. Número três, manter boas relações pessoais, 32%. Número quatro, não fumar, 29%. Número cinco, controlar o estresse, 22%. Número seis, uma dieta com predomínio de plantas, 21%. Número sete, não ter episódios frequentes de abuso de álcool, 19%. E número oito, ter boas noites de sono, 18%. Por meio de uma análise multivariável, o estudo encontrou uma redução relativa de 87% na mortalidade por todas as causas para aqueles que adotaram os oito hábitos, o que significaria 24 anos ou mais de vida, lembrando que no Brasil a expectativa de vida a média é de 76 anos, ou seja, ao adotarmos os hábitos mencionados, poderíamos estar falando em quem sabe viver bem por um século.